e fala gente boa beleza pessoal acabamos de instalar né esse vaso acoplado pessoal ele é muito bom esse vaso porque ele já vem com os kits dele né um kit bem legal isso aqui é o vaso parafusado no lado é eu acredito pessoal que daqui a uns anos não vai ter mais parafusado no chão né vai ser assim ó porque gente assim fica muito seguro né o vaso não balança fica muito top fácil de fazer reparo e algo do tipo beleza então não vai demorar muito com certeza com certeza não vai ter mais vaso é acoplado parafusado no chão só dessa forma aqui ó com travamento lateral fica muito top e o legal gente é desses vasos que estão vindo agora a primeira tampa né essa tampa aqui é bom porque assim quando você solta ela baixa sozinho né muito legal esse modelo dela tava higiênica na minha opinião são uma das melhores também que tem no mercado porque isso aqui não acumula bactéria que tem naquela outra lá de tipo um corino né então você quer onde você e o mais legal pessoal eu sempre indico o melhor vaso que tem na região é na região olhar o melhor vaso é só para você comprar comprar sua casa não importa é normalmente normalmente da deck são das melhores né só que o melhor que tem que fazer uma questão de descarga é isso aqui pessoal você tá vendo bem aqui ó tem uma outra saída aqui de água isso aqui gente muito bom mesmo eu nunca vi um vaso desse aqui tem problema desse modelo aqui ó é não não é necessariamente esse aqui ó mas são vários modelos diferentes que tem que tem essa descarga aqui ó então quando você for comprar verifica sua descarga Beleza assistência descarga bem aqui